Acelerar o tempo Remediar novas tensões Pra suportar a ânsia de chegar Adulterar o acaso Que já não sei se existe mais Quem sabe até me levaria a algum lugar Vou procurar lá fora o que me perdi Sei que sou eu mesmo culpado Por nunca saber o que eu amo Mas já encontrei coragem pra seguir Os dias tão lentos e imóveis Quando nós mais tarde Já escutei conselhos Cansei com a traição Renunciei virtudes aqui Mas segurei a barra Confesso não acreditei Ao ver o resto de a prisão Partido Partido Eu vou procurar lá fora o que me perdi Sei que sou eu mesmo culpado Eu vou procurar lá fora o que me perdi Eu vou procurar lá fora o que me perdi Os dias são lentos e nove Contornos mais na dor Acelerar o tempo Remediar novas tensões Pra suportar a ânsia de chegar Apoderar uma casa Que já não sei se existe mais Quem sabe até me levaria a algum lugar Acelerar o tempo Acelerar o tempo Acelerar o tempo Acelerar o tempo